Oi gente, eu sou a Leninha e eu sou a mamãe e hoje a gente está aqui com o gato Azul Russo. Nós queremos mostrar para vocês que ele é um gato imã para as missões. Tudo que a gente precisa pegar aparece bem pertinho. A outra missão nós levamos 17 minutos para completar 3 missões. Do bacon, da cabra e do fazendeiro. Vamos ver quanto tempo a gente vai levar para essas 3 missões. Eu nem fui perto dele, mandei. Essa fazenda está sendo infestada de bichos. Por onde a gente caminha eles vêm nos atacar. E a gente está perdendo a comida, meu Deus. Conseguiu, Aninha. Boa garota. Daí tem o mini-chefe ali, ó. Você precisa comer alguma coisa rapidinho antes da missão. Ali tem maçã. Você vai morrer. Corre na maçã. Ai meu Deus. Aê, deu tempo. Boa garota. Nossa, como demora para encher a comida. Deu só 20% uma maçã. Pega mais um ovitio. O que o bacon precisa? Três ratinhos. Vamos ver se os ratos aparecem aqui pertinho da gente? Vamos. Vamos ver se tem algum por aqui. Para ver se o jogo está realmente funcionando. A ajuda do azul russo. Vamos. Vamos passar aqui atrás do celeiro. Será que não tem atrás do celeiro? Não tem nenhum. Gente, como assim mudou o jogo? Eu acho que agora é o gato alienígena que está no chão. Você acha? Ali, não é uma aranha. Tem duas aranhas. É a aranha que ele quer? Três aranhas. É a aranha, Ninha? É a aranha. Que a gente precisa? Não. Ah. Olha lá a nossa missão. Ô, louco, mano. Não quero lutar contigo. Não vai ter rato para lá. Quando você colocou o azul russo, a nossa vida diminuiu. É verdade. Estava em mais de três mil com o gato alienígena. Então, muda a vida a cada gato. Ele está com menos vida. Vamos voltar para o gato alienígena. Porque ele tem mais vida. Vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Olha ali. Ele tem mais de três mil vidas, Aninha. Eu falei. Ali o ratinho. Olha só. Ih, dois. Dois. É, aqui tem um e aqui tem um outro do lado direito. Três. Três. Nossa, acho que agora o gato Iman virou o gato alienígena. Eu falei para você. Você está coberta de razão. Obrigada, baby. Sempre vou estar coberta de razão. A família já foi comer outro. Comeu outro? Uhum. Só que eu vou dar um especial. Ah, o preto e branco. Será que ele vai dar mais coisa para a gente? Será que o mini-chef... O mini-chef também funciona. O mini-chef vale por dois? Não, vale só por um. Deveria, né? Porque ele é maior. Deveria. Tem mais carne. E uma moeda dourada. Isso, uma moeda prata. Aquele é dourada. É verdade. Nossa, imagina um super prêmio, Aninha. Ia ser muito legal. Tem tantas coisas que esse... Ai, já dá aqui o fazendeiro já. Isso, aí a gente já tem duas missões bem pertinho. Ó, bacon. De nada, amigo. Ai, já deu pra ele. Ó, eu vou pegar o dali, ó. Ali, isso. Boa, garota. Tô sentindo que a gente vai completar essas missões antes do tempo previsto. Ai, eu acho que eu vou ter que comer, mamis. Porque ele enche muita fome. Eu tô com muita fome. Tá bom, então come esse. Depois a gente pega os outros dois. Que estavam aqui pertinho da fazenda. É. Na verdade, você tá comendo o chão, né? Porque ele tá um pouquinho longe da tua boca. Olha lá, comendo o chão. Nossa, é verdade. Tava em 14. Ele deu 23%. É o que ele é chefe. Aham. Ele é maior, né? Que além de tudo, a gente tem que lutar mais. Cadê o rato? Eu tô só vendo aranha agora. Não, é que... Os ratinhos foram embora? Não tava nessa. Tava naquela outra. Aff, Maria. Gente, sabe o que eu tenho mania? De fazer isso aqui, ó. Deixar só eu e o... Mais dois. E daí tu deixa a família fora. É, ou eles vão ficar bugados, presos na cerca, pobrezinhos. Gente, nós temos que, em uma fazenda, buscar o rato e voltar na outra fazenda. Ali deve ter escavação, não tem? Não. Ali, ó. Deixa eu ver se tem escavação. Tem! Uma, duas, três, quatro. Quatro! Completamos a escavação, galera! Yes! A gente ganhou 1% a mais de velocidade de viagem, Aninha. Parabéns! Não é todas as cenouras fazendo isso lá. Ah, tá. Você tem que comer daí? Não. O que o rabanete faz? Menos ele tira a sua vontade de tomar água. Ai! Mas você tem que comer rabanete? Não, é só plantar. Ah, tá. Daí ele faz a função dele. Entendi, que legal. Pega ali o ratinho e já volta lá pro beco. E ele vai encontrar as lebres. Cuidado, cuidado! Não, mas daí a lebre tem que procurar outra lebre. Mas daí ela vai fugir, será? Ela vai fugir. Ou ela vai vir... Ah, é que daí os bichos grandes fogem do gato alienígena, né? É, todos os bichos. Mas o coelho e o rato já fugiram. Por que que eu tô morrendo de fome? De novo? É porque que eu tô matando rato. E aí você... Meu Deus, você nem tá fazendo tanto exercício assim. Ô, louco, mano! A galinha colocou dois ovos. Por favor, não colome aquele. Por favor. A família? É. Vai lá pegar rápido. Peguei! Ufa! Eu vi que ele desapareceu. Eu levei até um susto. Achei que a família já tinha pego. Gente, olha só pra onde a gente olha que tá cheio de bicho. E de comida com os bichos. Quanto mais a gente aumenta o nível... Mais difícil fica. De completar as missões e de poder andar tranquilamente pela fazenda. E aliás, que agora tá ficando também mais fácil. Porque essas coisas tá ficando... Não, mas o bacon parece menininho. Ai, ele é muito lindo! Ó, dá pra ver até o pelinho dele. Coisa linda! É verdade. Então vamos lá. Gente, eu tô sentada, ó lá. Procura o outro, Aninha. Vamos. Porque o bacon é o nosso amigo. Tem que tá bem alimentado, que nem os meus gatos. É, pra ele dar um bacon bem gostoso pro nosso café da manhã, ó. Coitadinho! Coitadinho! Ah, brecante! Você consegue olhar pro bichinho e imaginar a comida? Tipo... Olhar pro bacon e pensar num bacon frito no seu prato? Deixa eu ver. Não, né? Dá dó. Consigo! Ai, que dó, Aninha! Eu não consigo! Eu mesmo imagino! Vamos lá procurar o outro ratinho, que a gente ainda tá na primeira missão! Oh my God! Que isso, galera? Por que tá ficando tão difícil? Pegamos! Nossa, você quase... A sua família tá sem ataque, Aninha. Ainda bem, ó. Dois ovos e já o rato que nós precisamos! Nossa, eu não tinha visto. Dá até um arrepio no braço. Que a gente tá completando. Tudo, 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 tudo! Gente! Não! Um rato e uma aranha chefe! Meu Deus, ao mesmo tempo, olha o olho dela brilhando pra nós. Sai daí, guria! Sai pra lá, guria! Ah, nem pega essas moedas. Vai lá já fazer. Mas será que eu como? Eu tô comendo e come? Não! Não, leva lá, leva lá. Você vai comer alguma coisa no caminho. Ah, tem outro ratinho ali. Então come esse e pega o outro que tá ali já na sua, no seu campo de visão. Pelo amor de Deus, guria! Deu com uma aranha. Você vai voltar lá a comer? Aham. Jesus Maria José! Que que é isso, meu Deus? Você não para de comer! Ó, agora eu não vou morrer mais. Ah! Até daqui um segundo. Que vai querer comer de novo. O que foi? O aparelho tá machucando? Não. Ai, gente, sabe por que que eu fico fazendo... Por quê? Porque eu ainda não aprendi a engolir. Ai, que o aparelho da linha fica preso no céu da boca. E aí a língua não encosta no céu da boca. Isso é muito difícil, né, baby? Aham. Mas mesmo assim, quase não dá mais pra não notar a diferença da sua fala. Você tá de parabéns. Obrigada, mãe. Tô muito orgulhosa de você. Eu achei que você nem ia mais gravar vídeo pra galera. Ai, por... Ia ser só o canal do Pepe até a Aninha tirar esse aparelho. Só no que vem. Ai, por seis semanas. Seis meses. Cem meses, isso. Só quando a Aninha fizer nove anos. Oh my God! Será que a gente já vai ter um milhão de inscritos quando você fizer seis anos? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque o nosso canal tá crescendo muito rápido, né? Eu acho que cem mil, mamis. É isso aí. Você quer saber como o canal da Aninha e do Pepe crescem rápido? Olha lá. Olha lá o canal da Mami. Isso. Criador de conteúdo. Lá tem muitas dicas especiais pra vocês, hein, galera? Criador de conteúdo é criador de conteúdo é... Ratatouille. E aí você vai saber como é que o canal da Aninha e do Pepe crescem tão rápido. A gente dá todas as dicas lá. E tá aqui na descrição do vídeo se você quer saber o endereço. Por favor, pede a Aranha. Ai, só porque não quer ver, ó. Não, mas tá velho. De todo caso, ele joga. Nossa, olha, a barba tá branca. Deixa eu ver. Que isso, amigo? Lê, ele dorme na frente do cara. Não, não, vai dar uma descansadinha, não. Dá um bote no pé. E ele nem faz nada, ele nem sorri, ele nem mexe o olho, nada. Não. O que que ele quer? Cogumelo. Oxe, só porque tem três aranhas, tem maçã. Deve ter ovo também, mas não tem cogumelo. Não. Ah, o que você tá atrás dele? A missão do jogo hoje é... O que que é isso? Duas aranhas. Gente, hoje eu tô me ferrando aqui. É verdade. Hoje tu veio jogar com o braço esquerdo. É. Sabe quando a gente disse que acordou com o pé esquerdo? Não. Você veio jogar com o pé esquerdo. Porque não é um dia de sorte. Ah, tá. Eu acho que o jogo tá com uma missão hoje com a gente, Aninha. Dificultar a nossa vida. Eu acho que é. Mãe, eu dormi na frente de um cogumelo. Meu Deus. Só você pra conseguir dormir na frente das suas missões. Mãe, eu durmo até no chão. Eu durmo até em cima de um rato. Jesus. Vai lá. Be calm. Eu dou licença. Não, isso. Deixa ele passar e corre lá pro fazendeiro. É o primeiro? Aham, é o primeiro. Todos querem três agora. No começo do jogo era um só. Aí passou pra dois. E agora são três. Daí passou pra três. Daí depois já pensou se passar pra cem. Daqui a pouco. Aí a gente não vai completar a missão nunca. A gente vai ficar um dia inteiro jogando. Concordo. Bora lá então achar mais dois. Deixa eu ver quantos que falta pro bacon, mano. Só quatro. Quatro? Quatro missões do bacon e onze da cabra e onze do fazendeiro. O quê? Não vai ser hoje, mas hoje nós vamos terminar essa missão. Pra saber se a gente conseguiu fazer em menos de quinze minutos, Aninha. Rápido, com a tua velocidade e master. Dom, 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 dom. Bem que podia ter um gato foguete fazendo... Gente, aqui nos chefões, quando você precisar de cogumelo, vai buscar aqui. Aqui sempre tem algum cogumelo. Boa, bem lembrado. Aí quer ver que bem hoje não tem? Tem sim! Ai, Aninha, você é top master. Sempre fui. Mega blaster! Ah, bem que podia... Ah, mas esse é envenenado. Ah, eu sei! Ah, o pessoal queria saber qual era cogumelo envenenado. O envenenado é o que tem as pintinhas em cima. Aham, perguntaram no canal. Ó, gente, esse daqui que não tem a pintinha branca e em cima vermelho, tá? É o que pode dar pro bacon ou pra quem pedir cogumelo. É. Quando a sua missão é do bacon ou de quem tá pedindo cogumelo, gente, testem tá com outro cogumelo. Sai bolinhas verdes quando você come cogumelo. Ah, no simulador de rato, quando você come... Esquilo. De esquilo. Do de rato também. Sai bolinhas verdes. Ó, essa daqui eu só vou comer pra mostrar pro pessoal. Ai, vai, Aninha. Quero ver, eu nunca vi. Ó, esse daqui, ó, gente. Vamos comer um cogumelo envenenado, ver o que acontece. Olha só, olha só. Diminuiu a sua... Não, peraí, vamos ver. Olha só. Vamos ver o que acontece. Nossa, você perdeu toda a sua comida. Você vai morrer. Em 3, 2, 1, morreu. Em 3! Vai lá, não! Vai, vai, vai comer. Recupera a sua vida, não mata o bichinho. Cai! Quero ver, vai, Aninha. Vai, come, come. E ela vai? Ela vai sobreviver a este desafio! Palmas pra Aninha! Uhul! Eu mesmo dei palma pra mim mesmo. É que fica só nós duas aqui no estúdio, né? Não dá pra gente saber. Vai, produtor, bate aí palmas! Boa! Você é maravilhosa, baby. Tenho tanto orgulho de você. Sempre fui. Obrigada! De nada. Eu falei pra ela dizer obrigado, porque ela não ia me agradecer. Ai, Soninha é maluquete. Et, et, et. Ela é muito maluquete. Et, et, et. Cara de um pasquete. Ana, você não pode ir ali, porque aquele cogumelo é envenenado. Ah, tá. Esse dá. A gente já vai completar a missão do fazendeiro. E só vão faltar 10 sapatinhos voadores pra nós. Nós pra nós. É, nós pra nós. Posso comer esse? Come esse e pega o outro. É. Pode. Hoje eu deixo você comer. Você está aqui para me servir. Então, faça tudo que eu pedir. Entendeu? Fiz beer. Essa faz massa. Fiz beer o quê? É a língua da Aninha? É! Vamos descobrir o que você colocou. Vou ter que colocar aqui embaixo. Gente, dicionário da Aninha. Daí a mãe vai descobrir. Ah, eu quero só ver e encontrar a letra pra escrever essas palavras aí. Obrigada! Obrigada! E eu ainda não corro. Corro, corro, corro. Vai correr! E agora só falta a da cabra. Vamos ver aonde a cabra está? A mesa e pra morrer. Tá ali só seguir retinho e a gente já vai nela. Reto toda a vida. Vamos, reto toda a vida e encontrar a dona cabra. E dar comida pra família. Boa, Aninha. Caras e os pa... Pas... Pasquete. Basquete. Basquete? Basquete. Isso, basquete. Basquete. O jeito que a Aninha tá falando. Pobrezinha. Basquete. Pobrezinha da Aninha. Não, mas eu tô falando certo. Basquete. Tá nada. Tu faz um tch no final. Parece que tá freando com a boca. Basquete. Pra quem escuta aí, não fica legal esse sol, Aninha. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa, pessoal. Briguem com a dentista da Aninha. Vou colocar aqui o telefone WhatsApp dela. E aí vocês mandam pra ela. Tira a parada da Aninha. Só que não pode. Não pode, é verdade. Tô fazendo errado. Que é muito importante. Você tava fazendo errado, Aninha. Ah, ela tá fazendo do lado. Meu Deus, gloria. É pra cá, né? É, é pra lá. Deus, eu aproveito e vou correndo. E aí vai reto toda a vida. O que que ela quer? Daí a gente já pode levar se a gente encontrar. A cabra quer maçã. Se encontrar uma maçã no caminho, já pode levar. Não, vai. Vai, vai, vai pelo caminho. Eu tô indo. Ah, sai pra lá. Eu não quero você, senhor rato. Ele vai correr atrás. Gente, é só nesse jogo mesmo que a gente não consegue nem controlar o gato quando aparece um rato. A parte mais linda é a pedra. Eu amo esses lugares com pedra. Olha como fica lindo esse cenário. É muito perfeito. É muito feio. Tem a sombra, tudo. É muito, muito, muito bonito. Você gosta desse jogo como a gente gosta? O que eu gosto é da macieira. Se inscreve no nosso canal. Deixa o like. E ativa o sininho, galera. Pra não perder nenhum vídeo novo. E tem aqui um vídeo muito especial. Nossa! Três maçãs! O vídeo muito especial pra vocês. Que foi quando nós abrimos a Casa do Fazendeiro, hein, galera? Foi muito especial. E vai ter logo, logo um tour pela Casa do Fazendeiro, hein? Se inscreve e ativa o sininho pra você não perder essa novidade maravilhosa. Gente, eu não perco esse vídeo por nada. Claro que não. Você que vai fazer. Não, vamos ver. A gente sempre assiste, né? Pra ver se o vídeo ficou bom, se não ficou, se a galera tá gostando. E a gente acompanha os comentários. Então, se você quer um beijinho nosso, escreve aí o seu nome e que você quer um beijinho da Aninha. E aí a gente manda no próximo vídeo. Nossa, uma bolinha de água tem que tomar água. Tem vários amiguinhos que sempre acompanham o nosso canal. A Alicia Gamers, o Lobinho Gamers, o Arthur, a Daniele Lavras, a Ana Paula, a Dudinha Simic. Tem um monte de galera que sempre deixa um beijinho nos comentários. Obrigada, pessoal, do fundo do nosso coração. É. Obrigada. Por que você não voltou lá na maçã? Porque eu já terminei. Você deu as três? Dei. Olha lá o leite na tela. Nossa, eu nem vi. Então, galera, nós completamos as três missões de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E a gente se vê na próxima missão, hein? Beijos. Tchau. Tchau.